O biodiesel produzido por craqueamento pode ser usado diretamente em motores do ciclo diesel. Pode ser utilizado puro ou em mistura, em diversas proporções, com o diesel de petróleo. Dessa forma, irá atender as diversas necessidades energéticas de uma propriedade rural ou de uma comunidade isolada, ao substituir o óleo diesel, permitindo a realização de suas atividades produtivas e o acesso ao transporte e à energia elétrica. O que é melhor, a matéria-prima utilizada na produção do biodiesel poderá ser conseguida localmente, trazendo benefícios econômicos e sociais para a comunidade. Após conhecer o processo de produção do biodiesel pelo craqueamento, você pode estar interessado em adquirir a micro-usina. Para isso, entre em contato com a equipe de pesquisa do Laboratório de Materiais e Combustíveis da UNB ou com os pesquisadores da Embrapa, cujos dados constam na seção de endereços úteis do manual que faz parte deste videocurso. Na nossa equipe, a gente já domina o processo de obtenção de combustíveis a partir de óleos vegetais em bancado, ou seja, no laboratório. Nós já desenvolvemos diversos catalisadores que nos possibilitam obter um combustível com alta qualidade que poderia ser usado diretamente no motor diesel. Para tal, a gente pretende licenciar, porque essa tecnologia foi patenteada, a gente pretende licenciar essa tecnologia para alguma indústria que se disponha a explorar comercialmente a nossa patente de forma a poder suprir o mercado com unidades semelhantes a esta para que se possa produzir, então, o combustível dentro de fazendas ou por cooperativas de agricultores pelo Brasil afora. Obrigado. Obrigado.